Música Aqui essa parte aqui, as gramadas de verde, ó A área do pique-nique, quanta gente! E aqui é grande e espaçoso, dá para todo mundo ficar à vontade Olha o macaquinho no cima, ó Olha o macaquinho Olha o macaquinho Olha o macaquinho Olha o macaquinho Um, dois, e já! Olha o macaquinho Olha que lindo As cores Muito bem Deixa eu só gravar só um pouquinho Cuidem direitinho aqui Os momentos Essa parte da árvore aqui, a raiz Vai ter que montar fora Porque tá pegando essa calçada aqui E vai aqui pra dentro Aí, a última vez que ela vai ficar aqui Vamos tirar Olha o tamanho da raiz Grandona Pegou Aí, a exposição de orquídeas Esse tá em seguindo Que lindas Essas miniaturas aqui, ó Que lindas Tão muito 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 lindas A fichinha entra para ir para a trilha, para a entradinha ali. Matinho! Foi embora. Aqui, outra aqui, pequenininha. Olha aquele aqui lá, vem para a fichinha. Legal, né? Cabeça para baixo. O macaquinho. Tensinho. Olha lá, outro lá em cima. Que dia. Andio. Dálio no lixir, procurando. Ando, né? Andio. bonitinha vai querer um churretinho olha o macaquinho que gracinha não vai lá não senão ele assusta fica aqui macaquinho olha o macaquinho daqui a 20 minutos ele está comendo viu que gracinha olha que lindo esse sol entre as árvores e vamos encerrando por aqui encerra 5 horas e é isso até mais e aí 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 e aí